Sejam bem-vindos a mais um Respostas a Perguntas, o quadro que está em busca do nome do quadro. Não sabemos ainda. Estamos eu aqui, Vitor Ferreira Lima, professor de redação e de filosofia, e... Evelyn Lima, formada em filosofia e mestre em filosofia. É. A gente está aqui para responder as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas angústias existenciais. E também ler alguns elogios que fizeram para a gente na semana passada. Vamos nessa? Juntos? Vamos lá. A gente vai fazer alguma coisa diferente hoje, que é... Eu vou exibir no vídeo as perguntas de vocês, prentadas. O que vocês acham? Vocês acham isso bacana? Se vocês acham isso bacana, comenta aqui embaixo, porque para a gente é bacana ter esse feedback, porque a gente não sabe exatamente o que vocês querem ver. Então, ó, eu vou mudar aqui. Deixa eu fazer aqui a Transiciones. Tá. Então, a opinião sobre o quadro 2... Quer dizer, a opinião sobre o quadro 1 da semana passada. Ó, ótimo vídeo. Adorei o formato descontraído e sem edição. Assim, sinto maior proximidade com vocês dois. Poderia ter mais vídeos de vocês dois em conjunto. Seria muito bom. Cara, pô, é isso que a gente quer ouvir, sabe? É exatamente isso que a gente quer ouvir. É isso. A gente quer saber o que vocês acham. Esse quadro é um teste, na verdade. A gente ainda não sabe exatamente o que ele vai se consolidar. Mas esse feedback de vocês é importante para a gente continuar montando. Então, eu pretendo aparecer mais por aqui. Por enquanto, nesse quadro e em outros, a gente vê mais para frente. Exatamente. Obrigado, viu? Foi o Kauan que falou. Bom, próxima opinião sobre o quadro é do... Não sei quem é. XXXX. 4097. É para vocês daí, ó. Bem-vindo, Evelyn. Obrigado a ambos pelo vídeo. Espero que vocês continuem produzindo no canal. Muito obrigado, viu? É, seria bom saber seu nome, mas, né? Porque chamar uma pessoa de XXX é estranho. É. Mas a gente agradece muito. Agradeço a receptividade. E eu vou estar mais por aqui, daqui para frente. Ó, coloca seu nome aí embaixo para a gente tratar pelo nome a partir de agora, tá? Ó, vamos aqui voltando, então. A próxima opinião sobre o quadro é 3. Para você também. Mas, Evelyn, no canal, por favor. Essa é a Thalita, né? Sim. Nossa fiel. Está com a gente já há um mó tempão. Então, obrigado, Thalita. Eu vou tentar aparecer mais por aqui. Como eu falei, por enquanto vai ser nesse quadro, mas talvez eu venha participar de outras coisas. Sim, obrigado, Thalita. Muito feliz. A Evelyn adora quando vocês pedem que ela apareça. Tá bom? Vamos agora para as perguntas, de fato, assim? Vamos lá. Eu separei aqui cinco perguntas. E a primeira é essa aqui, ó. Cauã, uma pergunta. Quando o Vitor diz para fazer o que está ao alcance, tem uma pitada de estoicismo nisso? Ó, Cauã, eu acho que você está se referindo à pergunta da semana passada, né? A pergunta, o que fazemos da vida? O que fazemos da vida? Aí eu falei, faça aquilo que está ao seu alcance primeiro. É uma pergunta bastante existencial, mas eu tentei trazê-la para o dia a dia. Eu acho que a resposta válida é a resposta para o dia a dia, porque uma resposta mais detalhada para isso exige terapia. E a gente não é terapeuta. A gente é filósofo. A gente é formado em filosofia. Então, com base no estoicismo, dá para dizer que o que eu falei é estoico, né? Tem uma pitada de estoicismo, fazer o que está ao alcance. Sem dúvida. O estoicismo tem ali como proposta, na verdade, você diminuir o seu desejo, a sua ânsia, por coisas que aparecem à vida. Porque quanto mais você anseia, quanto mais você deseja, mais você se sente incompleto, incompleta, angustiado, angustiada. Isso se conecta muito com o que o budismo diz, isso se conecta muito com o que o Schopenhauer diz. Mas quem diz isso primeiro no ocidente é o estoicismo. Então, fazer o que está ao seu alcance também tem a ver com tentar enxergar o que está ao seu alcance e o que não está. O que é desejo pura e simples e o que é vontade no sentido de uma ânsia, no sentido de uma necessidade que você tem. O que você pensa sobre isso? Eu concordo. Acho que ele estava se referindo àquela pergunta sobre alguém que eu não me lembro o nome, eu esqueci, gente, desculpa. Mas perguntou sobre desistir, né? Não foi a do por que fazemos o que fazemos, mas que ele falou que estava desestimulado e prestes a desistir. Ah, foi, verdade. E aí você tratou um pouco desse escopo de talvez ir pelo caminho de pensar o que você pode fazer. Acho que foi daí que ele tirou esse gancho. Verdade. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Respondido? Tá. Segunda pergunta, então. Deixa eu passar aqui pra ela. Segunda pergunta é do Tiago Bertazzo. Pondé, Cortella, Carnal ou Clóvis de Barros Filho, né? Sempre falo no singular, mas é no plural. E aí? Bom, eu, pra mim, particularmente, de todos esses, o melhor é o Clóvis, porque eu acho que ele é mais completo. Eu gosto muito das aulas do Clóvis, gosto de assistir as aulas dele. Acho que ele faz palestras, apesar de ser num nicho mais motivacional, que todos eles fazem, mas com uma qualidade teórica um pouco melhor. Talvez nisso o Vitor discorde, mas eu gosto da forma como ele leva a filosofia pra campos em que a filosofia não seria abordada, não seria bem recebida. E eu acho muito incrível quando ele traz relatos de ir nessas palestras de empresas, em que ele vai falar sobre felicidade pra certos trabalhadores que estão lá precisando de motivação pra continuar seus trabalhos, o que é um problema em si, mas deixando isso de lado. Quando ele leva uma discussão sobre felicidade, em vez de dizer só, olha, a gente precisa estar feliz, ele vai levar uma concepção específica do Aristóteles sobre felicidade. E se algumas pessoas saem dessa palestra de milhares de pessoas que assistem ele naquela empresa e vai lá e compra um livro do Aristóteles e vai ler o Aristóteles, pra mim já é um ganho. Então eu gosto muito da forma como ele trabalha com isso. Isso não quer dizer que eu não goste dos outros, eu tô lendo inclusive agora um livro do Karnal, o primeiro livro dele que eu tô lendo, é um livro interessante, é bastante geral e simplificado, mas é um livro com informações muito interessantes. Mas se for pra escolher entre esses, eu acho o Clóvis mais completo, fora que eu acho ele divertidíssimo quando ele vai pegando ali o tom, vai pegando o tranco, eu acho super divertido assistir as aulas dele. E as aulas técnicas dele mesmo eu acho sensacionais, então pra mim é o Clóvis. Ó, pra responder essa pergunta, acho que a premissa é a seguinte, a gente faz as coisas aqui no canal, isso é uma premissa nossa, com respeito. A gente discorda, mas a gente discorda com respeito. Então se você quiser discordar da gente, e quiser vir com grosseria, você não vai ter espaço aqui, você não vai nem ter resposta. Então, se eu quiser discordar de alguém, vai ser sempre com respeito. Então a premissa aqui é a seguinte, reconhecer o que eles têm de louvável. Que é muita coisa. Que é muita coisa, é coisa pra caramba. Pra começar, todos eles têm respaldo na academia, todos. Sem tirar nem pôr, assim, todos têm respaldo na academia. Todos eles têm doutorado, todos eles vêm de universidades reconhecidas, todos eles têm um respaldo antes de fazer sucesso. Portanto, eles não são celebridades instantâneas. Então já começa daí. Tem muita gente que é detratora desses caras, e que só os detrata por pura inveja. Porque não tem o mesmo espaço na mídia que eles têm. Conhecemos alguns. Conhecemos muitos, né? Mas agora é o seguinte, a gente tem críticas à abordagem deles. É só isso. Quando eu digo a gente, eu digo eu. É, exatamente. Eu tenho críticas à abordagem deles. Por exemplo, isso, eu tenho plena consciência de que haverá críticas em relação a mim também, de professores de filosofia que, porventura, vierem aqui pro canal. Porque a crítica de um profissional a outro é sempre assim. Putz, ele poderia ser mais preciso, principalmente quando esses profissionais são intelectuais, né? No âmbito da intelectualidade. Ele poderia ser mais preciso nesse conceito. O exemplo que ele deu não é exatamente assim. Ou essa abordagem que ele fez, hum, ficou mais superficial do que deveria. É mais nesse sentido a minha crítica a todos eles. Agora, quem eu prefiro, eu prefiro de todos eles, eu acho que o Cortella, ainda que eu odeie o modo como ele fala. O tom que ele fala. As pessoas o têm como um modelo de retórica. De fato, ele fala muito bem. Eu tô criticando alguém que fala muito bem, tá? Eu não tô criticando alguém que fala muito ruim. Tô criticando alguém que fala muito bem. Tem um aspecto da fala dele que é muito irritante pra mim. Que é ele, a cada frase e a cada palavra, falar Mas eu tô aqui e esperando e eu tô falando e não sei o que. Tá bom, gente, né? Se você pega vídeos antigos do Cortella, ele não fala assim. Nossa, ele é mais jovem. Ele era perfeito em oratórios. E eu não sei o que aconteceu. De verdade. Ele não é ruim, né? E pior, tem gente que imita a pior parte do Cortella. Que é justamente esse não sei o que. E aí... Tá. Tirando isso, o Cortella é genial no que ele se propõe a fazer. O Cortella já falou com todas as palavras, tá? E eu faço autoajuda. Só que o Cortella faz autoajuda de qualidade. Sim. Então, ele tem todo o meu respeito em relação a isso. Todo o meu respeito. Eu prefiro o Cortella. É. Eu acho que eu faço duas observações. Uma é concordando com você. E uma é discordando. Mas é uma discordando que você já sabe que existe. A concordando é que não há problema nenhum. Nem demérito nenhum dizer que você faz autoajuda. Autoajuda é um ramo. É um ramo muito procurado. Um dos mais em questão de livros, de palestras. Sim. E não é demérito. Ao contrário do que muita gente, pelo menos da nossa área, adora dizer que é. Não é. Agora, você pode fazer autoajuda de qualidade. Você pode fazer autoajuda que é uma porcaria. E, enfim. Só construindo ilusões e enganações mesmo. Exato. É feita essa observação que a gente está de acordo. Eu acho que a única coisa que a gente sempre discorda quando fala dessas figuras, dessas grandes figuras, é que eu acho que eles são imprecisos quando eles vão falar de Aristóteles, por exemplo, que é o que eu me lembro especificamente do Clóvis falando. Mas, enfim. Todos eles usam exemplos que são imprecisos, usam conceitos superficializados e eu acho que isso está dado. O que a gente discorda é que eu não acho que isso é um problema, porque como alguém que gosta muito, muito da área de comunicação e de escrita e de fala nos dois campos, eu acho que o que vai dizer se está adequado ou não é sempre o propósito que cumpre. E eles não vão nessas palestras dar aula de filosofia. Eles vão nessas palestras usar certos preceitos da filosofia para um objetivo muito específico, que são ali trabalhadores precisando de um certo estímulo. é autoajuda. Dentro desse campo da autoajuda, eu vou trazer o máximo que for possível da filosofia para fazer uma autoajuda mais construtiva, mais legal, melhor que seja. Mas não é filosofia. E eu acho que quando a gente entende que o que ele está fazendo ali não é filosofia, é uma autoajuda que parte da filosofia, fica menos problemática quando você percebe que ele usou um exemplo impreciso ou que ele deu uma desviadinha do que realmente o filósofo disse, o que cumpre um papel específico. E toda comunicação que cumpre um papel, ela está comunicando e está comunicando bem. Então, acho que é só a discordância que eu tenho de você. Mas é detalhe. Assim, eu gosto de todos eles, mas eu gosto menos de alguém do Pondé. Eu gosto menos do Pondé. Porque o Pondé faz autoajuda negando o que faz. Só por isso. Eu acho que ele poderia ser honesto e dizer que faz autoajuda. Eles metem o pau em autoajuda, mas todos eles fazem. E o Pondé, sabe o tipo de autoajuda que o Pondé faz? Ele faz autoajuda dizendo que você é um bosta. Ele não usa essas palavras. E você adora esse tipo de pessoa que, em vez de te elogiar, diz que você é um merda. Aí você fala, nossa, como ele é intelectual e inteligente e eu sou diminuído e, portanto, tenho que segui-lo. Eu acho que seria mais honesto intelectualmente para o Pondé dizer, eu faço mesmo. Não tem nenhum problema com isso e está tudo bem. Negar, fazer, eu acho ruim. Acho ruim. Mas é isso. A premissa continua valendo. Ele é um intelectual respeitado na academia. Ele fala bem. Ele é isso. Ele é um intelectual que é respeitado. Eu respeito. Só essa mínima discordância. Eu não gosto da abordagem dele também. Porque eu não gosto de abordagens agressivas, de modo geral. Eu sempre tendo a achar que é desnecessário. Mas, enfim, isso também é uma posição completamente particular. Eu acho desnecessário que você precise abordar dizendo que a pessoa está errada, dizendo que a pessoa é um bosta ou qualquer coisa assim. Mas é uma estratégia. E, para mim, ele usa como estratégia bem definida e bem funcional. Falta falar de uma. Falta falar do Clóvis Karnal. O Karnal não é filósofo. O Karnal é historiador. Ele se mete a falar sobre conceitos culturais gerais. Porque ele é um erudito. O Karnal é um erudito. É. Eu gosto mais do Cortella. Vamos para outra pergunta, então. Vamos. Chega. Vamos aqui. Três. Deixa eu passar aqui para eles verem. É o Matheus de Souza. Pensando na questão sobre os valores de raiz versus novidade, Nutella, vocês acham válida a supervalorização de filósofos modernos e contemporâneos, em detrimento dos socráticos e pré-socráticos? Estudo filosofia na UERJ e fui aluno do Vitor no Apis, Recreio 2017. Obrigado pela força naquele ano. E sempre ouvi que os filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Kant e outros seriam muito melhores que Platão, Sócrates, Epicuro e afins. Então, essas afirmações são válidas ou balela? Essas afirmações são balela completamente. Por quê? Ditas de modo geral, elas não querem dizer nada. De modo geral, é ausente de significado isso. O que quer dizer, então, de modo específico? De modo específico quer dizer a que problema você está se referindo quando diz que um filósofo é melhor que outro. Porque eu acho que o único critério válido para você definir se um filósofo é melhor que outro é se, diante de um problema, a resposta de um é melhor que a do outro. Em dois sentidos. No sentido de coerência interna e no sentido de correspondência com a realidade. Se for, é melhor. Se não for, não é melhor. O resto da preferência é gosto pessoal. É isso que eu penso de quem afirma esse tipo de coisa. O que você acha? É, eu acho que é vazia ela feita assim de forma generalizada. Porque todos eles respondem a diversos problemas e contextualizados, muitas vezes. E, portanto, não dá para eu dizer quem é melhor que quem sem que eu estabeleça um critério, como você estava falando. Sem que eu diga quem é melhor que quem para responder a que problema, dentro de que contexto, dentro de que época, enfim. Talvez, para não ficar repetível, porque eu concordo com você nesse ponto. O que possa fazer as pessoas terem alguma tendência de achar que filósofos de final da modernidade para a contemporaneidade são melhores que filósofos antigos ou medievais. É a falta de conexão. E eu vou fazer um parênteses mais taxativo. A falta de estudo específico. Do quanto esses filósofos respondem a determinados problemas que, talvez, imediatamente, as pessoas não se identifiquem. Então, por achar que eles estão num período muito anterior ao nosso, muito antigo, os problemas deles são datados. Ou seja, as respostas deles são datadas. Ou o Aristóteles, por ter uma visão de mulher que reduz a mulher à natureza, uma visão de inferioridade da mulher explícita. Eu acho que toda a resposta que ele dá, talvez, vai ser tão datada quanto a leitura dele sobre a natureza feminina e a natureza masculina. Eu acho que isso é um problema. Porque se a gente ler todas as coisas, estudar as coisas sempre à luz dessa limitação, de se está datado ou não, acho que a gente não aproveita o máximo. Mas eu me passo a cabeça que possa ter algum link com isso. Então, como eu sinto que eles estão distantes, é uma forma de escrever diferente, são problemas diferentes, é uma leitura de mundo diferente. Portanto, eu me sinto menos conectado com as respostas e as teorias que eles vão desenvolver do que com o Nietzsche da vida que está fazendo uma crítica algo que é completamente ainda presente na nossa realidade atual, como, por exemplo, o cristianismo e bases da cultura ocidental. Então, é muito mais fácil eu me conectar com a crítica do Nietzsche, porque eu já vivo essa sociedade, que é a mesma sociedade que ele estava vivendo de modo geral, não de modo específico, e ele está criticando algo que ainda é muito presente. Então, eu me conecto muito mais com isso do que, talvez, me conectar com a discussão do Platão falando sobre a boa cidade. Embora eu ache que isso não é datado, que isso fique claro, estou dizendo só que essa pode ser uma leitura possível de algumas pessoas. Mas eu acho que é um erro de leitura, porque as discussões levantadas lá em Platão e Sócrates, por exemplo, nos pré-socráticos, que a gente fez aula na sexta sobre isso, essas discussões não são datadas. Mas um erro de leitura pode gerar essa falta de conexão. É, fica uma observação importante aqui, que é a seguinte, ao contrário da ciência, a filosofia não pressupõe que o que veio depois é melhor do que o que veio antes. Porque... Nem a ciência, às vezes, não é mesmo. É. Essa é uma visão de ciência progressista. Mas, enfim, essa é uma discussão para outro dia, estou só fazendo um adendo. Isso. Então, tá, vocês entenderam o que eu quis falar. Certo, vamos para a outra pergunta, então? Olha só. Quatro. Deixa eu colocar aqui na tela. Diogo R. Carvalho. Sou autor da primeira pergunta. A resposta foi clara e objetiva. Valeu, Diogo. Pegando o gancho, e se criarmos um universo paralelo, no qual seríamos obrigados a optar entre valores próprios ou adequação social, no sentido de que os valores iriam contrapor as necessidades requeridas no convívio diário? Na opinião de vocês dois, vale a pena fazer vista grossa e abdicar seus valores éticos e morais pelo bem comum? O que vocês acham? Vai aí, comece aí. Se eu gosto desse tempo. Vale a pena fazer vista grossa e abdicar pelos valores comuns? Vale a pena abdicar dos seus valores próprios? De seus valores pelo bem comum. Pelo bem comum? Seus valores próprios pelo bem comum? Eu penso que se você responde sim a essa questão, os seus valores se resumem a beneficiar o bem comum em detrimento do seu, sempre que estiver em jogo. Mas para fazer uma análise filosófica geral, para mim em específico, vamos lá. O que está em jogo aqui? Está em jogo... A pergunta é, a coisa certa a fazer é aquela que maximiza o maior número de pessoas ou aquela que não maximiza o maior número de pessoas necessariamente, mas que faz a coisa certa, porque a coisa certa é o dever, independentemente do número de pessoas afetadas. De um lado, o consequencialismo ou utilitarismo, é o maior número, sempre diz o que é o melhor a se fazer, no sentido ético, e o cantismo, ou a ética deontológica, que não avalia o bem e o mal pelas consequências da minha ação, mas sempre pela ação em si, se ela deve ou não deve ser feita. Então, um consequencialista diria, vale a pena você abdicar de um valor seu, se for beneficiar a maioria, porque aí você estaria fazendo um cálculo de felicidade e de bem-estar, e, portanto, quanto mais gente for afetada beneficamente, melhor a ação será. O cantismo falaria assim, não, não importa se vai beneficiar o maior número de pessoas, é certo ou errado, do ponto de vista do imperativo categórico. O que eu penso sobre isso? Eu não tenho posição definida sobre isso. Eu tendo a concordar que o coletivo tem que se sobrepor ao indivíduo, na maior parte dos casos. Só que, por que eu digo que eu não estou com posição definida sobre isso? Porque tem alguns valores individuais dos quais eu não sei se eu abriria mão. Por exemplo, ficar num experimento de pensamento, se tivesse em jogo, se tivesse um botão aqui, na minha frente, e o botão amarelo fosse para salvar a Evelyn, e o botão vermelho fosse para salvar a humanidade, e eu só pudesse escolher um. Se eu não escolhesse, os dois morreriam, todo mundo morreria. Eu não sei se eu apertaria o botão para salvar a humanidade. E isso é um valor individual. Nota. Então, eu não sei conciliar isso muito bem. Isso é um problema filosófico, é um problema ético, é um problema pelos critérios que balizam as suas condutas. E isso é extremamente difícil de conciliar, Diego. Difícil pra caramba de conciliar. Eu tendo a ser utilitarista, mas eu não seria utilitarista em todos os casos. E você? Essa é uma questão que a gente já discutiu algumas vezes, variantes dessa questão. É. E eu tenho um conflito real em relação a isso também, porque eu tenho uma tendência, desde que me entendo por gente, de valorizar o coletivo em detrimento do pessoal, o que não significa que eu não valorize o pessoal. Mas, nesse experimento de pensamento que o Vitor levantou, e a gente já discutiu sobre isso algumas vezes... Ela apertei o botão da humanidade. Eu tendo a achar que eu apertaria o botão da humanidade. Porque tem uma consciência coletiva na minha mente, que não é nem esclarecida das suas origens, mas eu tenho essa consciência coletiva que me diz que, por mais que eu fosse sofrer absurdamente por apertar o botão da humanidade, não o seu, Eu tenho uma culpa e uma consciência coletiva minha mesmo que diz que o meu sofrimento individual, que vai ocorrer indiscutivelmente nesse cenário hipotético, não é mais valioso do que o coletivo. Então, essa consciência que fica sempre lá na minha cabeça, tende a fazer eu ter decisões como essa. Então, é óbvio que eu quero proteger os meus, eu acho que as pessoas, os humanos de modo geral, e outros animais também, mas enfim, criam clãs, e os seus clãs sempre são mais importantes do que os desconhecidos. Mas, quando a gente parte para esse apelo de senso de coletividade, eu tenho um conflito real com a minha individualidade. Porque eu quero salvar a minha individualidade, mas eu não acho justo. E aí eu não vou nem entrar em discussões filosóficas sobre ser ou não justo, justiça ou não justiça. Eu só estou falando aqui do ponto de vista pessoal, completamente, sem inserir as discussões teóricas. Então, voltando para a sua pergunta, feita essa observação, eu tendo a achar que a relação entre individualidade e coletividade, ela é mais nuançada, ela é mais tênue do que a gente imagina ou do que a gente complexifica. Então, o que que é abrir mão dos seus valores individuais e da sua individualidade em prol da coletividade, se os nossos valores individuais e, enfim, nossos valores individuais são também formados pela coletividade. Então, o que vem, as duas pontas não são desconectadas, não tem eu aqui em indivíduo e a sociedade aqui separada, e eu vou decidir se eu quero o que é melhor para mim ou o que é melhor para a sociedade. Tem eu aqui em indivíduo formado por valores que podem diferir de um outro indivíduo, mas que tem influência social e coletiva, e eu tenho um valor predominante na sociedade naquele momento, que pode conflitar com o meu valor, que é individual, mas continua sendo de influência coletiva. Não sei se você está me fazendo clara. Então, a linha entre os dois... Ela está clara, comenta aí embaixo. É, comenta. Porque, assim, como está respondendo aqui na hora, sem preparar, a gente vai criando o raciocínio, e aí ele é menos claro do que quando a gente já criou e está só passando para vocês. Mas, enfim, para sintetizar, o que eu acho é, primeiro ponto, a resposta não é rápida e a resposta não é clara, a gente não vai virar para você e falar é isso ou não é isso, e essa resposta não é rápida e não é clara, para mim, por duas razões. Primeiro porque esse conflito entre o que é individual e o que é coletivo não é simples e não é dado, como eu acabei de falar, as duas coisas se alimentam, o individual se forma a partir do coletivo e o coletivo pode conflitar com esse individual posteriormente. E, segundo, porque eu acho que essa resposta não é simples, porque há muita coisa em jogo. A gente forma individualidades e essas individualidades precisam ser respeitadas, mas a conexão com o coletivo vai se dar em algum momento. Síntese da síntese, que eu já falei que era uma síntese. Enfim, ponto final. Eu acho que, para falar de uma forma agora completamente geral, a gente não precisa abdicar dos nossos valores em prol do bem comum de saída. A gente precisa questionar esses valores e a validade desses valores individuais dentro desse coletivo. Pronto. Certo. Posso ter sido muito confusa, avisa aí. É, avisa aí para a gente que não dá para avaliar agora no ato acontecendo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Valeu, Diego. Pergunta 5. É uma pergunta do Robert Kau. Carlos. Kau. Evelyn. Sobre ser conservadora em relação à arte. Entender e absorver o que foi e qual era o propósito do movimento dadaísta ajuda bastante a soltar algumas amarras sobre o que entendemos como arte. Essa pessoa, chamada Robert, é mais conhecida como o meu irmão, que está sempre aqui apoiando de alguma forma também, assim como o meu sogro, seu Augusto, que também está sempre aqui presente. Eu já tinha respondido para ele lá, mas vou responder aqui em vídeo. Ele falou isso porque no último vídeo de perguntas e respostas, eu falei em algum comentário que eu já não lembro, alguma coisa sobre a indústria cultural, que eu tinha tendo a ter uma postura mais conservadora em relação à arte. Essa postura mais conservadora em relação à arte que eu tenho, ela se restringe apenas à dificuldade de relativizar aquilo que é a arte, assim, de qualquer modo. Então, eu tenho o meu pé atrás, eu tenho minhas ressalvas quando a gente tende a adotar a postura de que qualquer coisa, de qualquer modo, pode ser chamado de arte só porque a gente quer chamar. O que não significa que eu não valorize artes populares, que isso fique muito claro. Eu gosto de várias, inclusive. Gosto mesmo. Eu só tenho ressalva de perder critério. Porque a minha postura individual, que eu posso estar errada, inclusive discutam aqui comigo, se vocês discordarem, a minha postura individual tende a ser assim, qualquer coisa que vire qualquer coisa não é nada. Então, se arte é tudo, arte é nada. Porque eu não tenho critério, eu não tenho nenhum tipo de estabelecimento, eu não tenho nenhum tipo de reconhecimento. Então, eu digo que eu sou um pouco conservadora nesse sentido, de botar um pé atrás antes de relativizar tudo. Então, vamos relativizar, mas vamos relativizar discutindo por que uma coisa é ou não é, ou por que que tudo é. Mas é só essa a minha ressalva. Quanto ao movimento dadaísta, que ele me lembrou, eu acho, de fato, uma dica boa. Porque a gente tem diversos movimentos ao longo da história da arte que vão vir com propósitos muito diferentes, às vezes, em relação ao protesto. Isso não é um cachimbo, é privado, enfim. A gente tem diversos movimentos para mostrar que aquilo que a gente entende e toma como dado, como arte, é discutível. E isso eu concordo. Concordo completamente. Eu, Robert, eu vou ser um pouco taxativo aqui, tá? Eu sei que foi para a Evelyn, eu estou me intrometendo aqui. Ele é sempre mais taxativo que eu, você acostuma aí. Mas, para mim, o dadaísmo não é autocontraditório completamente. Tentar estudar o dadaísmo como sendo algum marco na arte esquece o que o próprio dadaísmo foi. O dadaísmo não tem pretensão nenhuma de ser nada. Então, para mim, eu trato ele assim, como um movimento historicamente datado que tenta se voltar contra o excesso de classicismo na arte. Só isso. Agora, ele não tem proposta alguma, até onde eu vejo. Então, eu também não sou relativista. Não sou relativista. O que não significa dizer que eu seja um absolutista, no sentido epistemológico. Sim, isso fique claro. Não existem os dois extremos, não, tá? Os dois extremos são mais espantários, que a gente ataca, do que pessoas reais. O fato de eu dizer que eu não sou relativista significa dizer que eu não sou a favor de que valha tudo. Porque isso tem consequências que, mesmo quem é relativista, não está disposto a acatar intelectualmente. Então, você dizer que tudo é arte, se eu colocasse aqui obras de arte na mesa, o vídeo ia ser desmonetizado. Tem obras de arte aqui que eu acho que você não julgaria arte, Robert. Eu acho. Então, eu acho que não. Eu acho que não. E por esse motivo, eu acho que a gente, por mais que compreenda o papel do dadaísmo de relativizar critérios, a gente tem que... Tudo bem, vamos atacar esse critério para ver se ele faz sentido ou não faz, mas, espera aí, vamos tentar colocar outro. Vamos ter uma proposição e não só uma crítica. Eu sou muito contra, né? Filosofia como... Filosofia é crítica. Filosofia é fazer perguntas. Filosofia é fazer proposição também. Filosofia é botar tese também. Fazer pergunta para fazer uma proposição. Exatamente. Faça a sua proposição, bota ela em jogo. Quais são as suas razões para isso? E por aí a gente começa a filosofar de fato, né? Colocar o diálogo em andamento. Sim. Próxima, eu acho que a quinta questão é a última, mas tem agora uma nova sessão, que é o nome para o quadro. Deixa eu colocar aqui. Essa era para a gente acelerar, né? Já temos 30 minutos de vídeo. Tem três nomes, hein? Pessoais. Pessoas. Isto não é uma resposta. O segundo é... Meditações sobre a dúvida, aqui do Lucas Correia. O primeiro era do Gabriel Vitor. E o terceiro é... Brinde de Café. Do Vini Senna. Eu quero convidar vocês a fazer duas coisas, agora no final do vídeo. Aqui embaixo eu quero que você comente. Um, qual que é o nome do canal que você prefere? Pode ser entre esses três, ou um novo que você queira. E dois, qual que é a sua pergunta para o próximo vídeo do domingo que vem? Esse aqui, sem quadro ainda, sem nome ainda. Isso é importante. Deixem a pergunta aqui embaixo. Exatamente. E olha só. Se você chegou até o final, é porque você gosta muito do que a gente produz. Ninguém chegaria até um vídeo de 30 minutos. De uns 31 minutos. É. Então, faz o seguinte. Eu quero que você comente aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a verificar a nossa relevância. Eu quero que você curta esse vídeo, porque é assim que o YouTube também verifica a nossa relevância. E se você não está inscrito, que eu acho muito difícil, você não chegaria até aqui se não tivesse inscrito. se inscreva e compartilhe com alguém exatamente como você. Não traz gente ruim para cá, não, tá? Traz gente igual a você, que vai ajudar muito a nossa comunidade a crescer. É isso. É isso. Eu só reforçaria que comentem aqui embaixo também se... Mesmo hoje, a gente sabe que vocês gostam muito da gente, se vocês estão com a gente aqui até o final, mas se esse tamanho de vídeo é sustentável ou não. Se não for, a gente vai diminuir a quantidade de perguntas para conseguir fazer vídeos mais curtos. Então, ao invés de a gente fazer todas, a gente vai botar duas, três no máximo, para durar no máximo 15 minutos. Então, comentem aqui também. Muito obrigado. E até a próxima aí. Um, dois, três e... Tchau.